É isso aí rapaziada, eles estão aqui, Rafa, Renato, Billy, Nassor e Júnior, Sam Prazer, ao vivo aqui no Show Livre. Salve, salve rapaziada. Salve, salve, a gente tava com saudade de fazer já o Show Livre, muito bom. Muito bom. Que legal que vocês estão aí de volta, todos firmes e fortes, galãs ainda. Depois de 300 anos de estrada, mantenha ainda. Você viaja ainda, Clemen. Não, ainda é bom, porque então a gente se foi. Ainda é porque eu já era, né? Eu não sou, eu já... Você vai vendo a evolução, é o terceiro programa que a gente faz aqui no Show Livre, ó. Eu acho que eu tô mais bonito que o anterior. Aê, isso aí, isso aqui é o cara. A autoestima, né? É. A autoestima é tudo. Rapaz, DVD novo, como é que essa história aí, agora gravada na áudio, como é que é esse DVD aí? Poxa, esse DVD é o nosso segundo DVD e a gente ficou muito feliz de poder contar com vários amigos da cena, né? É... Tiaguinho, Ferrugem, Pixote, Turma do Pagode. Ó! É... Mr. Catra e o mestre Arlindo Cruz. Que legal, uma rapazeta de peso, né? Dá pesada, dá pesada mesmo. Aliás, o primeiro single, Chora Danada, é com o Mr. Catra, né? É com o Mr. Catra. É o Mr. Catra, que a gente faz parte do mesmo escritório, mas a gente já tinha uma amizade um tempo antes. Hoje em dia a gente faz parte do mesmo escritório, do Jerry Shows. Mandar um abraço pra galera que tá todo mundo lá assistindo. E agora a segunda música que a gente vai trabalhar agora é com a rapaziada da Turma do Pagode. Que a gente também tem uma história muito bonita. É... A gente tocou junto muito tempo. Quando a gente tocava da ponte pra lá ainda, o turma... É, sempre que ia viajar, colocava a gente pra tocar numa casa chamada Show Bar ali. Não, não... A extinta já, né? Aham. Mas que tinha ali na Vila Madalena ali também. Muito bacana. A gente tem uma proximidade. O Tiaguinho foi o cara que descobriu, assim, podemos dizer, o São Prazer que trouxe, que levou pra um empresário. E... Daí pra frente as coisas começaram a acontecer. Então... Aham. Todo mundo tem uma história com a gente. Todos os que participaram têm uma história com o São Prazer. Isso é muito bacana. Que legal. É, é, é... É louco que vocês gravaram 10 músicas inéditas, né? Isso aí. E aí, assim, como é que é gravar um DVD com 10 músicas inéditas? Vocês fazem um aquecimento antes, fazem shows antes, pra ir mostrando pra rapaziada. Porque eles têm que participar no DVD, né? É, a gente sempre fez isso desde o primeiro CD, né? A gente vai tocando as músicas no Pagode. Às vezes no show mesmo a gente testa uma ou outra. E hoje temos o recurso da internet, né? Ah, sim. A gente faz o bate-bola e deixa com a galera, assim, a galera vai destacando. A gente vai se ligando com o que o pessoal tá comentando. Aham. E ajuda a gente a escolher. Ah, entendi. Mas a parte do repertório é uma parte bem difícil. Aham. Porque o Naçor é compositor, eu sou compositor. O Pezinho, que produziu o DVD, é compositor. O Peu Cavalcante, que tocou baixo e foi nosso produtor durante muito tempo, faz parte da família também, é compositor. Então, em casa a gente já tem um monte de compositor já, né? Aham. E tem os quatro e tem os parceiros oficiais, assim, que a gente trabalha. Sim. Ander Lemos, Thier, Thiago Soares. Uma porrada de cara que a gente escreve já, né? E tem rapaziada de fora que a gente nunca deixa de ouvir. Nunca deixa de ouvir. E aí, Naçor? A briga é feia para colocar a música aí no... Cara, é difícil porque esses caras são bons demais. É muito difícil, como o Billy disse, porque chega muita música e para você escolher dez músicas, é muito difícil. O mais difícil é qual vai sair para entrar essa aqui. E tem uma coisa boa, né? Porque, assim, te obriga a melhorar, né? É uma concorrência... Saudável, né? Saudável. Não é que você fala assim, meu... Graças a Deus, o grupo tem um respeito. Aham. E a galera manda a música muito séria. E acontece só aí que você está falando. Fala, pô, está chegando música. Tem que chegar a coisa. Então, para a gente entrar, a gente tem que escrever, tem que meter tinta, senão vai... Vai cair a nossa mesmo. Mas, isso, no nosso caso, a gente não tem vaidade. Se chegar uma música melhor que a minha, melhor que a do Billy, vai ficar... É o repertório. A música melhor. Que legal. O Rafa, ele vai ser modelo quando... Eu estou olhando, parece aquelas capas de revistas. Aquelas coisas... Calvin Klein. Obrigado. Eu sou a gente dele agora, né? É, eu acho que é esse. Vai tomar esse dinheiro aí, né? Vai ganhar uma grana. Você está dançando, vocês estão dançando. Até o Buggy U, que você viu? É, que legal. O Netinho esteve aqui ontem, ele falou que faltava isso, né? Mano, eu falo isso agora. A gente encontrou o Netinho. No ensaio. Ele falou, mano, o som de vocês, isso aqui, mas vocês têm que dançar, vocês têm que se mexer. Já estamos pondo em prática aí, Netinho. Ele foi num show da gente, esses dias, nós e o Turma do Pagode. Mesmo show, o mesmo local. Inclusive, essa música, o Turma do Pagode está participando do nosso DVD. E aí a gente bateu um papo e a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque ele viu o Rafa dançando, ele falou, pô, achei legal aquele lance. Vocês têm que explorar mais essa parada, colocar no samba, muita isso e tal. Foi muito bacana e você tocou no assunto agora. Uma coisa que o Netinho já fazia há muito tempo, né? E ele estava falando que está faltando a rapaziada resgatar isso também. E a gente já ouviu o conselho dele, vamos ouvir. É sempre bom ouvir, quem sabe, né? É sempre bom ouvir os mais velhos. Os mais velhos, exatamente. Professor, alô, professor, beijão. Agora, rapaz, o Júnior deve ser o maior pé de valsa. Por que esse tênis ali, branco? Rapaz, eu nunca vi um tênis tão branco na minha vida. Ele não anda com esse tênis, fala a verdade. O Júnior é tão enjoado que ele tem medo de dançar para não sujar o tênis. Não sujar o tênis, né? Que legal, Júnior. Ai, ai, ai. Olha, só tem vários salves para vocês. Algumas perguntinhas aqui. A Caroline Santana fala qual foi a experiência de vocês gravarem com grandes artistas nesse novo DVD, sabendo que o Billy tem composições já com eles. Então, para o grupo foi muito bom que a gente pôde registrar a amizade em música, né? A gente tem um elo muito grande. E graças a Deus já gravei com a maioria deles, né? Só ainda não gravei... Ah, quer dizer, agora gravei, né? Não tinha gravado ainda com o Arlindo. Olha só. Mas a música que ele participa é uma composição minha com o Carica. Aham. E o Tiaguinho é meu parceiro de composição. Como eu disse, o Tiaguinho foi o cara que deu o pontapé inicial para a gente ter um escritório, essas coisas. E aí foi quando rolou o primeiro CD que ele fez um trabalho com a gente também. Pichote a gente conhece desde pequeno, tinha festas de criança... O nome da festa era de criança para criança. Caramba! A gente tinha uns 13, 14 anos, né? Nossa! É, exatamente. O Turma a gente também tem uma história que tocamos em vários lugares juntos. Aham. O Catra a gente se conheceu na noite e rolou uma afinidade. Aham. Quem mais? Ferrugem. A gente sempre curtiu o trabalho dele e mesmo antes, quando era underground ainda assim. Sim. E ele curtiu o nosso trabalho. Tanto é que a música que ele cantou, O Sabor do Otelã, é uma música que ele adora. Então ele cantou justamente essa canção. Quem mais está faltando? Quando o... Está faltando quem? O Arnindo Cruz. O Arnindo eu falei. O Turma. O Turma eu falei. O Tiaguinho eu falei. O Pichote eu falei. O Pichote eu falei. Catra. O Tio Rebo. Falta um, gente. E o Ferrugem. Ferrugem, é, falei os seis. Não, porque esquecer um é uma mancada, né? É uma mancada. Então, todos têm... Assim, a gente quis fazer um... Chamar participações... Falou de mim. Que tinham a ver com o grupo, tinham história. Não só para ver, ó, vem aqui e cantar com a gente. Entendeu? Nada de fake. Tudo muito verdadeiro. Tanto é que a primeira data do DVD era uma. E todos tinham confirmado. Depois o Gordinho, nosso empresário, falou. Putz, vai ter que mudar, que está em cima. A gente já ficou meio, puta, não vai rolar todo mundo. Aí todo mundo só falou. Não, peraí, vamos ver aqui. Aí os caras ajeitaram na agenda. Ó, que legal. E todos se prontificaram, assim. O respeito e o carinho que todos tiveram com o São Prazer é incrível. E aproveitar para agradecer a todos eles. Muito obrigado. Quer falar, não, senhor? Não, não. Eu não. Eu estou vendo o Billy na tela. O Billy está bonito, velho. É, você viu? Esse código ficou bonito. Tem um risquinho aqui, vira para cá. É, a mãe que falou também. Ó, está bonito. Ó, que legal, mano. É que eu meti o... Antes eu fazia o risquinho aqui do Mike Tyson. Aí agora eu fiz esse... Não sei onde está aqui. Rapaz, eu fazia muito risquinho no meu cabelo. Aí depois... Não, você não fazia também. Eu também. Não tenho paciência. Não tenho paciência. Riscou, riscou. Meu cabelo era liso. Meu cabelo era liso. Só que eu não tenho paciência de arrumar, entendeu? Ah, sim. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Ah, vamos logo. Levanta de manhã, faz assim, acabou. Faz a barba, né? A barba cabelo. No chuveiro mesmo já era. É isso aí. Pior que barba. Todo mundo tem barba, né? É o de que vale tudo isso se você não está aqui, né? Ah, não é certo. A Rose fala, qual a maior loucura que uma fã fez por vocês? Uma loucura assim que... Lembra? Tem uma parada que eu não sei se eu posso falar, mas... Opa, então não fala. Aquilo foi muita loucura. Não, mas foi muita loucura. Não pode. É engraçado até, mas assim, foi loucura demais da parte dela. Uma vez a gente estava descendo do palco, saímos do palco assim, tchau, tchau, tchau. E descemos, né? Mas tem aquele lance. Aham. Vão curvando, então, aquele lance da calcinha, né? Ah, sim. Ela catou e deu uma calcinha. Foi para você. Foi para o Júnior uma calcinha. Aí, tipo, o Júnior pegou, né? Aí levou o camarim. Só que eu acho que ela tirou na hora. Estava um negócio, uma marquinha lá. Nossa, cara. Estranho. Rapaz. Era uma lembrança. Era uma lembrança. Cara. Não, assim. É loucura da parte, não é loucura isso aí? É loucura. Vou te falar de coração o que eu acho assim. Teve uma menina que já foi em Manaus. A gente foi tocar em Manaus, ela apareceu lá. Caramba. Mas o que eu acho muito a loucura, de verdade, é tatuagem. É, faz isso, exatamente. Tatuagem é uma coisa muito séria, que é para sempre, sabe? Eu sou fã. A gente fica enaltecido e envaidecido. Porém, é para a gente ficar, meu Deus, não sabe como agradecer, entendeu? Tem muitas, da música Paixão Verdadeira, tem muitas. Teve uma menina que fez agora da música Dominó. E tem a Carolyn, inclusive, que é do clube lá de Curitiba. Ela tem uma foto nossa aqui na perna. Caramba, que legal. A capa de um CD. Essa capa que estava divulgando, fazendo a chamada que estaríamos hoje aqui, ela fez na perna. Só que em formato de caricatura. Então, isso eu acho assim, até o presente momento, a maior loucura. Assim, que tatuagens são as maiores loucuras. Eu pensei em tatuar esse desenho com o Renato, você tem no Tantan, tatuando o meu braço aqui. O Renato? Vai dar essa moral? Olha só que legal. Legal. Ele é muito louco. Quem é esse cara aí? É você mesmo? Sou eu. Não, não é possível. Está um pouco mais bonito? Está muito melhor. O dentista dele, ele dá uma moral para o dentista. É, esse dentista. Pode vir com umas lentes. Obrigado, Clemente, pela moral. Não, pensou? Uma tatuagem do Renatão, assim? Ah, que é isso, moleque. Quem tatou lá? As pessoas vão falar, pô, você ficou bonito aqui. Porque você e o Renato se parece, né? Querendo ou não... O lembrando é que o goleiro Bruno, o amigo dele, tinha uma tatuagem de Bruno. Era, uma música do Fundamental. E mesmo a força do tempo irá destruir. Nossa senhora. Quando ficaram três meses presos, o cara já... Já deu hora. Já brigaram. Ô, Clemente. Na rua eu acordo rápido. O Nassoy falou que você parece comigo, que você fez uma cara meio estranha. Você não gostou, não? Não. Rapaz, olha esse espelho tá quebrado. Ele deu uma risadinha mesmo. Ele falou bem mais difícil. Você é louco? Fiquei chateado agora, mas vamos... Você só tem que deixar mais crescer aqui. Só de raiva. Agora eu vou deixar pra parecer mais. Aí sim, eu tenho que mandar o meu show, se eu não puder fazer dois shows, eu não vou ser relatado. É isso aí, já tá. Olha só, se liga aí, ó, se liga aí, fala, salve, seu prazer, família, se liga aí, presente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito obrigado a todos, vários amigos do Rio de Janeiro, estamos tocando bem lá, em breve estaremos aí, amiguinhos. Com certeza. A Priscila Medeiros fala, quando sai o DVD, a galera tá ansiosa. Quando sai? Boa pergunta. Arroba Jerry Shows, agora, todo mundo que tá assistindo. Faça a mesma pergunta. Arroba Jerry Shows, arroba Alex Kalil. Rebenta. Pode falar, ele que sabe, ele tá guardando as sete chaves desse segredo. Então, a gente também não sabe. Bom, que legal. Rapaziada, a gente podia ficar batendo papo aqui a tarde inteira, mas tem um monte de gente que fez pergunta aqui, eu vou falar só os nomes deles, porque o tempo urge. Estamos chegando ao final. O Moisés Franklin, obrigado por ter escrito, mandado pergunta. A Vanessa Cruz, o Vini Barreto, o Lincoln Lacerda e o pandeiro Rafa Pan. Poderia mandar um salve pra eles aí, né? Salve a todos vocês. Alô, Vini. Grande amigo nosso. Vini fazia as artes. Foi um prazer. É. E também tem um... Ele faz um trabalho de música lá em Campo Grande também. Grande amigo nosso. Pô, que legal. E todos também que estão na sintonia, na escuta e assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Bom, a gente que agradece. Rapazes, considerações finais, tem algum recado, algum show, um aniversário de alguém? Bom, falando agora sério, o DVD a semana que vem já está em mãos. E a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube, que é São Prazer Oficial. Nos shows também a galera vai poder ser presenteada. Quem cantar, quem estiver bem interagindo, tipo... Legal. Tipo programa de auditório, tá ligado? Quem cantar mais, ganha e tal. E shows, pode conferir na agenda. A agenda vai estar no... Arroba São Prazer. Arroba Grupo São Prazer no Instagram. Samprazer.net é o nosso site. E, o que mais? Facebook São Prazer Oficial também. E muito obrigado a todos vocês. Gostamos muito de fazer seu livro. Sempre muito bom. Já pode marcar o próximo, tá? Um abraço também para a rapaziada do futebol que está assistindo aí. Especial para o nosso mano Gabriel Jesus, que está sempre dando uma moral para o São Prazer aí. Ó, que chique aí, mano. E hoje estaremos no Companhia da Cerveja. É, o Gabriel Jesus nunca mandou salve para mim, né, mano? Não, mas vou chegar lá. É que o nosso filho está falando do nosso pagode. O pagode que rola hoje, toda quarta, né? Toda quarta. Rola lá no Companhia da Cerveja, Vila Madalena. Toda quarta-feira na Companhia da Cerveja, Ademir Fogaça, São Prazer. O convidado hoje é o Krigor. Ó, que legal, hein? Krigão. Muito bom, não percam. Pô, vou lá tomar uma cerveja na conta de vocês. Um abraço especial, fantástico, efusivo, caloroso ao nosso amigo Clemence. Ó, ó, agora eu vou chorar. Ele interesse. Ele interesse. Agora eu vou chorar. Rapazes, obrigado vocês terem vindo. Então voltem sempre. Rapazada do Fundão aí, mandando bem como sempre aí. Obrigado aí. Vamos terminar com música então, né? Essa daqui a gente gravou com o Mr. Catra Salve, salve Alô meninas, cuidado com o golpe